Hoje estamos no abrigo Animais Almigos, um abrigo que resgata animais carentes e abandonados de rua. Estamos aqui com Gilson Santana. Obrigada pela presença de vocês. O abrigo é uma associação cujo norteamento é resgatar a dignidade dos animais que um dia se tornaram invisíveis na sociedade pelo abandono, pela indiferença social. Então nós resgatamos e devolvemos a eles seus valores, seus direitos, quais sejam. Um acolhimento, uma comida de qualidade, uma bebida de qualidade, saúde e inserção em uma nova família. Como funciona a feira de adoção? Nós levamos um determinado número, em média 10 animais, adultos e filhotes. E as pessoas que estão aptas são aquelas pessoas que passam por uma entrevista e que a gente percebe pelas perguntas e pela conversa que a gente conduz que tem consciência e responsabilidade para uma adoção. Essa seria então a adoção responsável que vocês falam? E consciência. A pessoa tem que ter em mente que o animal vai viver com ela no mínimo 10 anos. Porque são animais adultos que têm 3 anos, que têm 4 anos. E a vida média, um animal bem alimentado, um animal vacinado, um animal com saúde e com atenção é que tem uma vida plena nessa família. Então faça um convite à população de Laura de Freitas para que eles possam participar dessa feira. Nós convidamos todos vocês que têm ideia de ter um animal, que têm ideia e consciência de adoção, que participem da feira. Ela ocorrerá amanhã, das 10 às 13 horas, na G Barbosa, da Avenida Luiz Tarquini e Lauro de Freitas. Adote. Dê uma segunda chance ao animal. Então vamos participar e adotar consciente esses animais. Música 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 Música